Muitos amam, outros odeiam. Hoje vamos falar tudo, pelo menos as principais informações do ícone Son He Kyo e como ela acabou dividindo os dorameiros e a nação coreana com seu talento e algumas polêmicas. Vem comigo depois da vinheta que eu te conto tudo sobre essa maravilhosa. Hoje nós falamos dela, maravilhosa Son He Kyo, que tem sempre marcado com seus trabalhos e doramas maravilhosos. Será que é possível entregar muito mais do que ela já tem feito? Pois é, ela tem surpreendido esbanjando beleza, esbanjando saúde com mais de 40 anos. Entretanto, a vida dela não foi fácil, doramas. Começa lá na década de 80, assim que ela nasceu. Os relatos da própria Son He Kyo foi uma jovem, uma criança recém-nascida, muito doentinha, muito acamada e ela não conseguia sobreviver por si só, além das necessidades de um bebê. Tanto que levaram cerca de 4 meses para os próprios pais registrá-la. O que ela mesma conta, que ela contou em diversas entrevistas, foi que os próprios pais não tinham esperanças de que o bebê vingasse, que ela conseguisse sobreviver. Mas a Song mostrou que desde sempre ela foi uma lutadora. E olha só, mesmo tendo duas datas de aniversário, ela mostra que consegue, sim, ser uma pessoa mais do que especial. Lembrando que essa maravilhosa, apesar de ter vindo de uma família humilde, ela teve o apoio da mãe, mesmo que somente em forma de abraço, em formato de carinho, em formato de amor, para conseguir elevar o seu sonho de ser uma pessoa que poderia entregar de volta esse mesmo amor, esse mesmo cuidado. Sim, logo na parte da infância para a adolescência, a Song sofreu muito com o divórcio dos seus pais e isso fez com que ela se tornasse uma pessoa muito introspectiva, Doramas. E a gente consegue ver essa característica em alguns personagens de Doramas que ela fez, que é um pouco mais fechado, um pouco mais introspectivo. Entretanto, assim como a vida da Song, a gente consegue acompanhar e ver a transformação e qual é o tipo de personalidade que ela tem hoje, que entretanto alguns julgam como frio e outras pessoas até mesmo como emblemática. Mas tudo isso antecedeu a sua carreira. Inicialmente, ela queria ser uma patinadora e nós até comentamos aqui no canal que ela participou de diversas competições e ela era sim um sucesso. Até que em determinado momento, por ela ser uma jovem muito bonita, ela já nasceu com esse fardo da beleza, digamos assim, e vocês vão entender o porquê desse fardo logo mais adiante. Ela nasceu muito bonita, apesar de doentia, e a beleza com o tempo foi cada vez mais lapidada até que ela foi convidada para fazer uma espécie de participação em um comercial, depois ela ter vencido um concurso de beleza na escola. Foi isso mesmo. E a partir daí, vocês já sabem, ela começou a chamar bastante atenção não somente pela beleza, porque ela era muito mais do que um rostinho bonito. Essa gata entregou versatilidade cada vez que ela aparecia. E lá nos anos 90, quando começou a onda coreana, ela também veio com tudo com seus trabalhos. Inclusive, em 96, ela fez uma personagem, tudo bem que era uma personagem secundária em um dorama, e olha só, ela também trabalhou com a Park Yoo-bin, que fez a sua versão jovem nesse mesmo dorama. Um anjo guardião, ela conta pra gente como o amor, a pessoa que te ama, pode de verdade se tornar o seu guardião. E isso seria talvez a grande sina da vida da Son Rekyo, que depois desse dorama, depois de entregar mais e mais histórias, mostrou que o amor realmente é o que move essa maravilhosa. E se a gente tá falando de amor, esse é um grande questionamento na vida dela. Olha só, lá em 2003, quando ela já estava ali um tanto quanto consolidada como uma atriz principal, uma protagonista de doramas, ela fez um dorama ao lado do Le Bion Hu. Você deve se lembrar dele, de doramas incríveis como Mr. Sunshine, um raio de sol, e também um lar de Rob Six. Acontece que este homem foi o grande primeiro amor da vida da Song, e adivinha? Eles contracenaram através de um dorama romântico, onde este homem fazia um personagem que queria vingança, mas vocês já sabem. Ele se apaixonou pela gata, e saiu das telinhas pra vida real. Cerca de um ano depois, as pessoas até se questionaram porque eles tinham uma química muito boa na tela, e esse amor saiu de fato das telinhas pra vida real, e a Song mostrou pra todo mundo de verdade que esse foi o grande primeiro amor da vida dela. Muito jovem, trouxe questionamentos porque naquela época ele já era considerado uma pessoa velha demais. Apenas 10 anos de diferença de uma pessoa pra outra da Song, pro Le Bion Hu. Entretanto, muita gente torceu o nariz pra Song e começou a ficar ali com os pezinhos atrás. Na verdade, o que a Song ali ia trazer pra gente, na verdade, a fama que ia se formar a partir dos trabalhos dela, é que ela sempre descobria o amor em um dos seus par romântico. Acontece que logo depois, quando ela fez Full House, em 2004, com o Rain, muitas pessoas se questionaram se a Song também não teria tido um relacionamento mais romântico com ele. Muitas pessoas estavam ali questionando que ela sempre se apaixonava pelo seu protagonista. Acontece que tanto a empresa que fazia ali a agência do Rain, quanto da Song negaram esse rumor que eles estariam namorando. Lembrando que, nesse mesmo ano, ela e o Le Bion Hu tinham terminado o romance, justamente alegando aí falta de tempo e agenda pra poder continuar com esse romance, com esse relacionamento. Alguns anos depois, em 2008, ela começou a namorar com nada mais, nada menos que Hill Bink também fez um par romântico com ela no dorama Esse é o Mundo que Nós Vivemos. Nessa história, acontece que os homens, eles dominavam a escrita como roteirista do dorama, e justamente ela tem um papel de protagonista que vem romper com esse estereótipo que na Coreia era, de fato, bem dominado por escritores masculinos naquela época e queria lhe trazer uma movimentação a respeito dessa situação e foi abordado em um dorama. E sim, aquele momento em que os dois se conheciam como personagens do dorama, como colegas de trabalho, acabou levando os dois a se envolverem romanticamente e no ano seguinte eles confirmaram esse romance. Tudo bem que, pelo mesmo motivo, o casalzinho não vingou, porque eles não tinham agenda o suficiente pra continuar se encontrando e acabou que o romance também finalizou por aí, não durou muito tempo não. E isso também trouxe um outro burburinho a respeito da vida da Song e começou a engrossar ainda mais essa ideia que as pessoas simplesmente criaram na cabeça dela que ela vivia se apaixonando pelos personagens de dorama, trazendo aquela ideia de que o romance saiu das telinhas pra vida real. Mas uma das curiosidades que as pessoas normalmente não sabem sobre a vida da Song é que, nesse período de 2000, 2010, ela trabalhou muito também pra se tornar uma atriz em filme, sim. E não foi só na Coreia, não. Inclusive, ela fez parte de um filme que homenageava a vida do mestre Lee. É isso mesmo. Ela estava como uma personagem chinesa em um filme do Bruce Lee. E, olha que legal, acontece que esse filme também foi um tanto quanto polêmico, porque a própria Song, ela revelou com o tempo que brigou com o diretor do filme, porque ela não tinha muita afinidade e, além disso, discordava de certas cenas, de certas fases ali do filme. Entretanto, ela deixou claro que essa situação, essa briga, esse estranhamento entre os dois, acabou fazendo com que ela crescesse e, de fato, se tornasse uma pessoa mais madura, dorama. Mas é aquele filme que foi lá pro ano de 2011? Pois é. E a Song é aquele tipo de pessoa que a gente conseguiu acompanhar, através da telinha, o crescimento e o desenvolvimento. Apesar dela ser mais velha do que eu, eu consegui acompanhar esse crescimento dela graças à internet doramas. E foi em 2013 que ela entregou um dos seus maiores doramas, Ventos de Inverno, onde ela fazia o Merdeira Seca, que acabou ali meio que caindo no golpe de um falastrão que queria pegar de volta ali, na verdade, a atenção dela pra conquistar a fortuna, de fato, se passando pelo seu irmão perdido. Entretanto, o tio saiu pela culatra e este homem acabou se apaixonando por essa mulher que, na verdade, era bem forte. Uma característica que a Song conseguiu empregar muito bem nesse dorama, que, inclusive, é um dorama incrível, que tá na Netflix. E o meu sonho é que algum dia, quem sabe, ele ganhe uma dublagem. Entretanto, tá lá pra você poder conferir, como tantas outras histórias maravilhosas, que essa linda já entregou pra gente. E não fica dúvidas, um dos maiores sucessos dela, inclusive, foi o de 2015, quando ela filmou Descendentes do Sol, que foi exibido no ano seguinte, 2016. Aliás, Song Requeo, durante muito tempo, só fez doramas pra canais de TV aberto, o que popularizou ainda mais a imagem, o conhecimento das pessoas a respeito dela, de ser uma pessoa, de fato, conhecida. E, em 2016, ela simplesmente explodiu, entregando tudo, como a Doutora Mo, lá em Descendentes do Sol, que dispensa comentários, né, pessoal? Um dos maiores romances da Coreia lá daquele ano. Esse dorama, inclusive, já passou diversas vezes por diversos canais aqui no Brasil dublado, e consolidou Song Jong-kin e Song Requeo, os queridinhos dos coreanos, e também de muitos brasileiros. Tanto que, lembra daquela história que eu contei pra vocês a respeito da Song Requeo ser considerada uma namoradeira? Pois é, ela descobriu, de fato, ali, em 2015, que ela sentiu uma atração por Song Jong-kin e ele por ela. E foi naquele ano de 2016, que, apesar de muita falação, muito burburinho, Song que vinha aí de outras polêmicas, né, acabou debutando como uma grande atriz ali, ganhando o prêmio de melhor participação, melhor protagonismo nesse dorama. E, de fato, quando ninguém mais esperava, Song Jong-kin apareceu de surpresa em um dos seus fan-meetings. Sabe aqueles encontrinhos de fãs? Inclusive, que a Song já não faz há algum tempo, que seria muito bom se ela voltasse a fazer. Quem sabe ela não vem pro Brasil justamente pra fazer um encontrinho dessas? Pois é, nesse encontrinho surpresa, de repente, Song Jong-kin aparece ainda fortalecendo esses rumores. E sim, do nada, ele simplesmente confirma, tanto ele quanto ela, que o casamento já tava com data marcada. É isso mesmo, Doramas. Aquele relacionamento que a Coreia começou a acompanhar e ficar obcecada por um casalzinho de 2016, que ficou cerca de um ano e dez meses juntos. Mas a história, ela não ficaria ali com um final feliz, pelo menos durante um bom tempo, porque Song Jong-kin também, assim, da mesma forma que apareceu fazendo homenagens, mostrando que Song He Kyo era, de fato, alguém que ele amava de todo o coração, foi a pessoa que pediu o divórcio. Song He Kyo foi pega de surpresa, porque, segundo a mídia coreana, ela descobriu, juntamente com as pessoas, através do comunicado sobre o divórcio. Pouco tempo depois, a própria agência da Song emitiu um comunicado falando que o relacionamento estava ali terminando justamente por conta da diferença da personalidade entre esses dois, que não teriam como aparar certas situações, e, de fato, cada um resolveu seguir para o seu lado. Vocês sabem que, infelizmente, a carreira da Song He Kyo chegou a ser prejudicada, porque as pessoas começaram a cavar muitas situações. Além dessa história dela ser considerada Song namoradeira, ela começou a receber outros apelidos, como Song Golpista, Song Cheque Sem Fundo, e outros apelidos que vêm justamente de uma polêmica lá do ano de 2011 a 2014, onde se descobriu que o nome da Song estava envolvido em sonegamento de impostos. Acontece que a gata, de fato, não sabia que ela deixou de fazer ali a aplicação de diversos tributos coreanos a respeito dos seus sentimentos, do dinheiro que ela ganhava, porque essa gata movimentava uma grande quantia de dinheiro. Quando isso veio à luz, Song He Kyo simplesmente tomou um susto e descobriu, de fato, que a pessoa que cuidava ali da sua contabilidade e das suas finanças cometeu vários erros e, de fato, ela estava ali sendo prejudicada também por essa situação. Acontece que, claro, depois que ela esclareceu tudo isso, infelizmente a fama, ela acabou sendo reavivada junto com esse caso aí do divórcio, onde, infelizmente, ela foi muito prejudicada. E olha só, até no próximo dorama dela ali, em volta de 2018, 2019, que ela fez com o Park Gobom, que inclusive é um grande amigo do Song Jong Kim, diz que o romance, na verdade, estava acabando porque ela já estava interessada em uma outra pessoa e jogaram o Park Gobom para as cobras. Acontece que isso tudo foi um monte de boatos que jogaram por aí também para tentar descredibilizar a carreira da Song. Lembra que eu falei com vocês do fardo da beleza? Infelizmente, as pessoas são maldosas. Muitas delas têm inveja das conquistas, da beleza e até mesmo da forma da própria Song He Kyo se portar não somente dela, mas também de outras pessoas. E muitos desses boatos maliciosos, maldosos, vieram justamente das pessoas que não a suportam pelo que ela mesmo é e como ela alcançou todo esse sucesso. E vocês sabem que Song He Kyo lutou muito para poder entregar mais trabalhos. Inclusive, depois dessa experiência no canal fechado na TVN, ela foi convidada novamente para poder fazer aparição em um romance. Na verdade, no dorama Nós Estamos Nos Separando. Inclusive, naquela época, ela já estava escolhendo seus trabalhos de uma forma diferente. Song He Kyo recentemente contou para a gente que, antigamente, ela escolhia os trabalhos, os doramas que ela ia fazer por conta da diversão. Se era um roteiro legal, se era divertido, que ela poderia entregar ali uma faceta mais leve. E, com o tempo, ela se tornou ainda mais criteriosa. Vejam só Descendentes do Sol, vejam só o dorama do Parque Bogu. Agora, em Nós Estamos Nos Separando, conta para a gente a história de uma mulher que tem uma personalidade já madura e como ela acabou finalizando o seu romance por conta de situações da vida. Sim, pode até parecer que a vida imita a arte, como ela saiu de uma mulher fashionista para uma mulher de coração quebrado, mas Song He Kyo conseguiu entregar muito nesse papel. Entretanto, foi na Netflix que ela conseguiu se reinventar e entregar o dorama que, até hoje, é considerado um dos melhores de todos os tempos. Estamos falando de The Glory ou A Lição, onde, de fato, Song He Kyo começou a entregar uma personagem completamente diferente. A própria Song contou recentemente, em uma entrevista para uma revista coreana, que ela começou a duvidar, de fato, da sua capacidade de atuação por conta da falação do povo. Sabe aquela história quando várias pessoas repetem, repetem, repetem a mesma ladainha, a mesma conversa, as pessoas começam a desconfiar, ficar com o pé atrás? Só que o problema é que a Song começou a desconfiar da sua própria capacidade, então ela decidiu se lançar com tudo nesse projeto diferente, entregando uma mulher que queria uma vingança para poder acabar com o bullying, com o sofrimento que outras pessoas fizeram com ela e que fariam ali a vida toda com outras pessoas menos favorecidas. Inclusive, esse drama é tão bom, tem resenha aqui no canal e vocês podem conferir, já está linkadinho, Doramers. The Glory, com as suas duas partes grandiosas, elevaram Son Rekyo ao status máximo de estrela fashionista multifacetada coreana, que ela é, sim, ela conseguiu recuperar, e na verdade, elevar ainda mais a sua carreira com esse trabalho, e a gente sabe que ela tem muitos trabalhos aí na manga. Tem aquela surpresa que eu comentei para vocês, que pode sair a qualquer momento, que é a participação lá no dorama da Suzy e do Kim Ubin. Eu espero que a Netflix entregue muito sucesso para a Son Rekyo. Inclusive, ela comentou que vai continuar se aprofundando em personagens diferentão. Vocês sabem que ela filmou um filme, As Feiras Negras, ao lado da G.U.I.U.B. onde ela também está mergulhando demais nessa propriedade mais obscura dos doramas. E preparem-se, ela está dizendo que tem muitos trabalhos chegando por aí, ela está cotadíssima para poder entregar também o dorama ao lado do Goblin, do Eterno Goblin, lá na Netflix, que eu já contei aqui no canal, e eu também vou deixar linkadinho para você poder conferir. Mas, ela foi daquelas mulheres que chamou muita atenção, trouxe olhares de inveja, e também olhares de corações aquecidos por ela. E eu sei que hoje, muitas pessoas torcem a favor dela, enquanto as outras, ficam apenas esperando aí algum tipo de tropeço para que possam difamar, e de fato entregar, destilar todo o seu ódio contra ela. Só que nós sabemos que SONREQ é muito mais do que isso. Inclusive, também em uma recente entrevista, ela comentou que as pessoas pensam que ela é de um jeito, mas ela é de outro, completamente diferente. Que, inclusive, seus próprios amigos dizem que ela tem uma personalidade leve, uma personalidade até mesmo hilária, que ela simplesmente faz as pessoas rir por ela e está lá. Não por causa do deboche, nem nada disso, mas sim porque ela é uma pessoa alegre para cima, divertida e descontraída. Você conhecia essa face dela? Pois é, SONREQ continua surpreendendo e eu acredito que durante muito tempo ela vai continuar sendo essa atriz de destaque na Coreia, pelo menos pelo tempo que ela quiser entregar bons trabalhos e que assim continue sendo. E vocês, sabiam de todas essas coisas que aconteceram na vida dela? De tragédias, separações, rumores e fofocas? Pois é, SONREQ arrasando. E se você quiser saber mais sobre seu astro queridinho, quer saber sobre os doramas, como a vida dele aí chegou até o patamar que está hoje como um astro dos doramas, comenta aqui embaixo porque em breve estaremos de volta com muito mais novidades, doramas. Até a próxima, um grande abraço para você que ama bons doramas, ama os artistas e também sabe que aqui no canal sempre vai ter o melhor desse universo. Tchau, tchau! 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 Tchau!